No Câmera em Pauta desta quarta-feira nós vamos falar sobre refugiados em Guarulhos com o representante do Acnur, Agência da ONU para Refugiados, William Laureano e também com o coordenador do Grupo de Trabalho Migrações, Apatridia e Refúgio da Defensoria Pública da União, Matheus Alves do Nascimento e recebemos também o Secretário Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social Fábio Cavalcante, então não perca nesta quarta-feira 7 da noite tem Câmera em Pauta sobre Refugiados em Guarulhos, até lá!